Em março, um desafio que você nunca viu antes. Estudantes de jornalismo concorrendo a uma vaga na redação da maior emissora do estado do Rio Grande do Norte, a TV Tropical Record. Oito candidatos serão selecionados para a competição. E o vencedor ganhará um estágio remunerado na TV Tropical. Vem aí o desafio, foca em mim. Se você é estudante de jornalismo e está matriculado em uma universidade do Rio Grande do Norte, este desafio é pra você. Quer saber como participar? Acesse www.portaldatropical.com.br